Olá pra você ligado nos canais ESPN Star Plus em todo o Brasil, grande abraço, boa noite, bem-vindo à primeira rodada, fase de grupos Comembol Libertadores 2023 e a gente tem imagens ao vivo, ao vivo do estádio Hernando Siles em La Paz, este é o grupo D, onde daqui a pouquinho o The Strongest recebe o River Plate, dois times que estreiam nessa Comembol Libertadores. O The Strongest, que nunca foi campeão de Copa Comembol Libertadores. Apitou, agora sim, então tá valendo, tá começando o fã de esportes. Levantamento pra área, o desvio de cabeça e a defesaça do Vizcarra. Que defesa maravilhosa com 1 minuto e 30 segundos. O primeiro lance. Pois é, mas foi um cabeceio realmente muito interessante desse, ó. Olha o River de novo, a bola pegou na rede pelo lado de fora. Tá pedindo despedeiro. Faz boa jogada, o cruzamento. Foi o raceiro do Tchurra, passou na defesa. Passe chegando pro Isnaldo. Arriscou, chute o Isnaldo. Mandou de fora. O Strongest, zero também pro River. É o grupo do Fluminense, o grupo D. E a finalização do Herrera foi pra longe. Fã de esportes. A segunda. Pra ataque, o Tchurra meteu a cabeça. Isnaldo pro Tchurra devolveu. Saiu o Armani. Saiu o Armani. Acabou trombando e marcou o pênalti. Marcou o pênalti. Marcou o pênalti. O árbitro entendeu ali como falta do Armani. Reclamação do Paulo Dias. Reclamação do Enzo Pérez. Ele não quer papo. Cobrança. Tá aí o Triveiro. Partiu pra bola. Bateu. Gol! Triveiro cobrando o pênalti. E fazendo o primeiro gol da Comembol Libertadores de 2023. Ele acontece no estádio Hernando Stiles. Lá vem o Ursino. Tocou no meio contra... Olha o chute colocado. Gol! Triveiro outra vez. Pra levantar os torcedores do The Strongest no estádio Hernando Stiles em La Paz. E pra fazer 2-2 para o time boliviano. Zero. Olha o Aliendra. Ajeitou o Palavecino. Cortou. Bateu pro gol. Deu defesa em dois tempos do Vizcarra. No lance mais perigoso do River no primeiro tempo. A finalização do Palavecino. Antes ali o lance... Vem Chuvirinho. Olha o cruzamento. O Beltrán passou por ele. Bola no travessão. Pegou no Solari. 9h30 da noite. Transmissão da ESPN. Olha só. Olha só o chute pro gol. A Armani. Armani espalmou. Tchurra foi. O que espera no segundo tempo. Lúcio Silveira. Já pitou o árbitro. Jesus Cabreira. Abre o placar. Olha a bola levantada pra... Jogo do Atlético Parnaense. E esse aí. Olha só o Palavecino. Recebeu. Bateu mal. Mal. Mal demais. Pra bater o escanteio Ortega. Já cobrou. Levantamento. Olha o terceiro. Gol! Do Tigre Boliviano. Castilho. Na cobrança de escanteio do Ortega. A bola desviada pelo jogador de Strongest na primeira trave. Foi em direção ao Castilho que fechava na segunda. Mandou pro fundo na rede. Tá chegando o River. Tá chegando o River. Olha o Palavecino. Olha o levantamento pra área. Falhou o Solari. Vai bater. Vai fazer. Salvou! Vizcarra! Vizcarra! Muito bem! Segunda defesa. Essa fase de grupos da Libertadores. Olha o lance. O Arthur marcou a falta na entrada da grande área. Falta sofrida pelo Beltran. Camisa... Pode fazer o primeiro gol do River na Libertadores. Partiu pra bola. Bateu! Gol! O Beltran cobrando o pênalti. O Isnaldo partiu pra bola. Bateu direto pro gol. Armani soltou. Olha a volta. Pra escanteio essa bola. Enzo Dias. Perigo de Strongest tentando o quarto gol pra virar a goleada. Pra virar a goleada. Pra virar a goleada.